Por volta às 13 horas, a Defesa Civil emitiu um alerta de tempestade severa. Em Andradas, a chuva que durou cerca de 10 minutos trouxe também vento e granizo. Nas imagens, é possível ver as pedras caindo e o forte barulho batendo no vidro. Os moradores foram surpreendidos e quem estava na rua teve de se esconder até a tempestade passar. De acordo com meteorologistas, a chuva nesse início de semana pelo país é provocada por um corredor de umidade típica do início da primavera. Segundo meteorologistas, essa tempestade também deve ter atingido o interior de São Paulo, como Espírito Santo do Pinhal.